A partir de domingo, quem tem o número de celular com o DDD de 81 a 89 vai ter que colocar o número 9 na frente do atual número do telefone. A mudança chega aos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, a transição vai ser gradual para a adaptação das redes e dos consumidores. Os usuários vão receber mensagens com orientações. Mais informações no site da Anatel.